Olá, de norte a sul, o Brasil é riquíssimo em manifestações culturais que vão desde feiras populares, danças folclóricas, música e arte. No programa de hoje, vamos falar sobre os avanços e desafios da política de preservação do patrimônio cultural, que inclui também obras, monumentos e cidades. Fique com a gente, o NBR Entrevista começa agora. Aqui com a gente, Kátia Bogeia, presidente do IFAM. Olá, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, é um prazer estar aqui e conversar com vocês sobre o nosso patrimônio cultural. Bem, há mais de 80 anos o IFAM faz esse trabalho de valorização e preservação do nosso patrimônio cultural. Vamos agora conferir uma reportagem da TVNBR sobre esse assunto. Com mais de 500 anos de história, o Brasil acumula um vasto patrimônio artístico e cultural. São obras que marcaram eras, como, por exemplo, o Teatro Amazonas, em Manaus, os Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, e o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte. E um dos órgãos responsáveis pela fiscalização e garantia de que tudo seja preservado é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que comemora 80 anos de criação. E em 2017, o Brasil comemora também os 30 anos de reconhecimento pela Unesco do Conjunto Urbanístico de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade. A cidade foi o primeiro conjunto urbano do século XX a receber esse título. Para marcar as duas comemorações, foi realizada uma cerimônia na sede do IFAM, em Brasília, com a presença de autoridades e lançamentos de publicações, palestras e de um selo e um carimbo comemorativo dos Correios. Os eventos para celebrar os 80 anos da autarquia vão ocorrer durante todo o ano, além da entrega de 62 obras do PAC Cidades Históricas. Além dos patrimônios materiais tombados, os imateriais, como é o caso do frevo e da capoeira, por exemplo, também são reconhecidos como patrimônio cultural pelo IFAM. Atualmente, são 24 mil sítios arqueológicos cadastrados e 1.302 bens materiais e imateriais tombados ou registrados. Nada mais importante do que, nesse momento, a cultura brasileira render homenagem ao IFAM, a tudo que foi feito e a tudo que ainda vai fazer. Bem, o conceito de patrimônio cultural é bem amplo, né? Afinal de contas, o que é o patrimônio cultural? Quando o IFAM foi criado em 1937 pelos modernistas, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, o primeiro presidente do IFAM, que foi o Rodrigo de Melo Franco de Andrade, né? A ideia era se construir a noção de identidade para o patrimônio cultural da nação brasileira. E esse projeto, que iniciou em 1937, no primeiro momento, o que a gente chama de Anos Heroicos, a ideia era construir essa identidade. Mas, nos anos 80 do século passado, o IFAM dá um salto e busca, com a própria Constituição de 88, atender a nova demanda da sociedade, que é justamente trabalhar pela diversidade cultural do país. Então, o Brasil é um país, mas é um país continente, com uma riqueza cultural, uma diversidade muito grande, e é isso que nos destaca perante o mundo. Então, o desafio maior do IFAM foi dar esse salto, da construção dessa identidade, para buscar compreender, atender, promover e proteger essa diversidade, essa pluralidade cultural que o país possui. E aí, dentro desse contexto, a gente tem os bens materiais e os bens imateriais, né? Eu queria que você exemplificasse. Então, nos anos heroicos, nos anos 30, imagina o automóvel chegando, a industrialização, o trem a vapor, todo o progresso se constituindo. Nós tínhamos um passado colonial com os nossos centros históricos, as nossas cidades históricas, e que tinha todo um discurso higienista de progresso, de desenvolvimento. Então, o IFAM nasce nesse contexto, buscando proteger essas cidades, esses centros históricos, esses monumentos. No primeiro momento, as cidades barrocas, as igrejas barrocas, as fortificações, os grandes palácios, depois os conjuntos urbanos. E aí, chegamos nos anos 80, com o patrimônio imaterial, saindo da pedra e cal, e vendo essa diversidade, essas manifestações culturais, que são completamente diferentes de norte a sul do país, cada uma com a sua especificidade. O patrimônio imaterial, nós estudamos essa complexidade, desde a questão da religiosidade, da gastronomia, das manifestações culturais ligadas aos festejos, ligadas às artes. Então, é uma complexidade, uma diversidade e uma pluralidade que o IFAM vem enfrentando, porque essa é a maior demanda da sociedade, de que a gente reconheça esses bens de natureza imaterial, porque constitui, de fato, a alma do brasileiro, do que é ser brasileiro. E o Brasil cuida bem de toda essa riqueza? O nosso patrimônio é muito rico, muito diverso, e cuidar dele não é fácil. Acho que, por sermos um país jovem, com pouco mais de 500 anos, essa noção de desenvolvimento, de progresso, está muito ligada ainda, e as pessoas precisam ter um trabalho de educação patrimonial para você poder conhecer aquilo que, de fato, você vai proteger. Então, aquilo que não me diz respeito, que eu desconheço, não me diz nada. Então, eu preciso conhecer, me envolver, saber que ali estão as minhas raízes, a minha memória, a minha história, e que eu, enquanto cidadão, sou o principal responsável pela preservação desse patrimônio. O patrimônio é legado, é aquilo que você recebe. Então, é uma herança. O patrimônio é a nossa herança cultural. E toda a sociedade tem que se envolver na proteção desse patrimônio. Eu acho que a Constituição brasileira é muito clara. Ela diz que é dever de todos a proteção do patrimônio. Não apenas do IFAM, que é o órgão federal de proteção, ou os órgãos estaduais, ou os municipais, dentro do sistema de patrimônio. Mas, principalmente, a sociedade tem que se envolver, porque ele é a principal guardiã desse patrimônio. E, Kátia, como é a atuação do IFAM no dia a dia? O IFAM é um órgão que tem uma capilaridade imensa. Nós estamos presentes em todo o país. Nós temos hoje 27 superintendências estaduais, ou seja, estamos em todos os estados da federação, 26 escritórios técnicos, dois parques históricos nacionais, cinco unidades especiais, como, por exemplo, o sítio Roberto Bulematis, que tem a maior coleção botânica da América Latina, o Centro Nacional do Folclore e Cultura Popular, com o Museu Edson Carneiro, o próprio Centro Cultural do IFAM, que é o Paço Imperial, que eu acho que é a edificação mais identitária do país, porque toda a história do país passa pelo Paço Imperial no Rio de Janeiro, o Centro Lúcio Costa, que é um centro de formação, categoria 2 da Unesco, de capacitação e formação. Nós temos um mestrado profissionalizante, ou seja, o IFAM hoje está presente em todo o território, com uma agenda positiva, uma agenda muito forte de proteção a esse patrimônio. Não é fácil, mas é uma instituição que hoje a sociedade brasileira já reconhece como um patrimônio. E o que significa a concessão desses títulos de patrimônio cultural? O que é isso na prática? No caso do patrimônio mundial, nós temos as convenções do patrimônio imaterial, o Brasil tem vários títulos de patrimônio mundial a nível da convenção imaterial, como, por exemplo, o samba de roda, a capoeira, a pintura dos índios, o Ayampi, o sírio de Nazaré, são patrimônios imateriais que diz respeito não apenas nós, brasileiros, mas a toda a humanidade. E temos vários patrimônios mundiais como, de natureza material, como Diamantina, Ouro Preto, Congonha, São Luís, Salvador, Olinda, Rio de Janeiro, Missões, Goiás. Então, o Brasil, hoje, ele se coloca no mundo como um dos países que tem um grande número de bens reconhecidos como patrimônio mundial. Isso, nós assinamos convenções internacionais, onde nós nos comprometemos com o restante do mundo de fazer a proteção desse patrimônio. Então, aumenta muito a responsabilidade do país. Por isso que o IPHAN tem que, cada vez mais, se fortalecer para dar resposta a essa agenda internacional, mas também nós temos os nossos bens reconhecidos nacionalmente, tanto de natureza material quanto imaterial. Hoje, nós temos cerca de 600 mil imóveis tombados. Então, imagina a responsabilidade de gestão de um patrimônio dessa magnitude. Qual o maior desafio nesse trabalho de vocês de valorizar e de preservar o nosso patrimônio cultural? O maior desafio é comprometer a sociedade com esse esforço de preservação. Daí, a necessidade de programas específicos e constantes de educação patrimonial e também o desafio maior que é o IPHAN sozinho, conforme a Constituição já diz, não tem condições de proteger esse patrimônio. Então, isso é dever de todos através de um sistema de patrimônio. O maior desafio hoje é a gente construir e manter esse sistema de patrimônio com os estados, com os municípios e com a sociedade. Tá certo. Então, daqui a pouco a gente continua. Vamos agora a uma rápida pausa. Até já! Estamos de volta com o NBR Entrevista, que hoje conversa com Kátia Bogé, a presidente do IPHAN. O Sírio de Nazaré é uma celebração religiosa que ocorre em Belém do Pará há mais de 200 anos. O programa Caminhos da reportagem da TV Brasil foi até lá conferir e a gente separou um trechinho. Vamos acompanhar. Aqui, em Belém do Pará, a devoção e a fé movem milhões de pessoas. É uma emoção tão grande que é inexplicável. Quando nós aproximamos da Berlinda, a gente fica arrepiado, a gente chora, a gente pede a intercessão. Para a colônia de paraense, em qualquer lugar que a gente tem no mundo faz sentido. Mas necessariamente não faz sentido para quem não teve essa experiência. Por exemplo, o prestígio do nosso Nazaré aqui equivale ao prestígio do padre Cícero no Ceará. Eu acho que é por aí que a gente vai integrando o olhar, o olhar como a gente encara essa festa, que não é alto flagelo. Pelo contrário, agradecimento, alegria e a gente chora é de emoção e felicidade. Tem a ver, obviamente, com o processo de conquista que os portugueses desenvolveram no Brasil de um modo geral. Eles infundem um tipo de experiência do catolicismo muito a ver com a devoção, muito a ver com a vinculação direta com os santos. Foi no ano de 1700 que tudo começou. Um caboclo chamado Plácido encontrou a pequena imagem de Nossa Senhora de Nazaré à beira de um igarapé. E a casa de Plácido passou a ser muito procurada pelos viajantes que iam rezar e agradecer as graças alcançadas. Diz a lenda que a imagem seria uma cópia da mãe de Jesus esculpida na cidade de Nazaré, na Galileia. No local onde ela foi encontrada foi construído este grande templo que é a Basílica Santuário, onde a imagem original fica durante o ano inteiro. Somente nas festividades do sírio ela desce do altar e fica mais próxima da população. Hoje, esse é o ponto de encontro de todos aqueles que buscam a renovação da fé. Bem, a festividade religiosa também se encaixa nesse conceito de patrimônio cultural e material. Sim, e nós temos vários bens nesse sentido protegidos pelo IFAM no Brasil. O sírio, que além de ser patrimônio nacional é patrimônio mundial, registramos recentemente a Romaria de Carros de Boi de Trindade em Goiás, que também é uma manifestação cultural religiosa de grande expressão no Brasil, no centro-oeste brasileiro. o sírio é no norte. Nós temos as festividades do Pau de Barbalha no Ceará, que também é outra manifestação. A festa do Bonfim na Bahia, ou seja, são diversas manifestações culturais de natureza religiosa que fazem parte também dessa composição, desse traço cultural do povo brasileiro. O IFAM tem vários inventários em andamento de outros festejos e de outras manifestações de cunho religioso. Todo o patrimônio religioso além da pedra e calda, do patrimônio material, com relação à religiosidade que são as igrejas. As igrejas barrocas, as igrejas neoclássicas, as góticas, neogóticas, vários movimentos artísticos que acompanham a religião, mas que constituem todo um patrimônio da nação. Kátia, que balanço a gente pode fazer desses 80 anos de atuação do IFAM? O IFAM hoje é reconhecido pela sociedade brasileira como um órgão extremamente técnico. O IFAM é um órgão do Estado brasileiro, está há 80 anos servindo a sociedade, hoje já é visto pela população como um patrimônio que a nação possui, é a primeira instituição de preservação do patrimônio da América Latina, é reconhecido mundialmente e respeitado. O IFAM, inclusive, pauta agendas positivas mundialmente como é o caso da Convenção do Patrimônio Imaterial que a Lei 3.551 do ano 2000 que cria o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, ele é replicado dentro da Unesco para os outros países e tido como modelo exemplar. Então, o Brasil sai na frente, é uma instituição de ponta com o IFAM e apesar de um quadro técnico pequeno, hoje nós temos 696 técnicos para dar conta de toda essa complexidade, de todo esse patrimônio no país inteiro. Então, esse é um desafio porque o técnico do IFAM, ele não sai da universidade, passa no concurso, ele é formado dentro da instituição, para isso nós temos um mestrado profissionalizante e a prática do dia a dia também que vai formando esse técnico. Então, é difícil você ter um técnico pronto, você só vai ter um técnico completamente habilitado a trabalhar com mais ou menos 4 a 5 anos porque é o período natural de formação. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios da instituição conseguir, nesse momento de crise, mostrar para o país que a sua agenda positiva e o patrimônio sendo um ativo absolutamente importante para o desenvolvimento social do país, na crise o IPHAN hoje é uma grande solução. Bom, vocês estão presentes no país inteiro, essa descentralização é importante na gestão? Essa descentralização é importante porque essa capilaridade dá conta de todo o país e todos nos cobram, a sociedade cobra porque o reconhecimento é absolutamente necessário para a autoestima da nossa população, para fortalecer a nossa identidade. é importante que uma manifestação do Rio Grande do Sul seja vista pelo restante do país assim como da Amazônia seja vista pelo restante do país que não fique determinados centros regionais preponderando sobre os outros mas que a gente perceba principalmente que a nossa maior riqueza é essa pluralidade é essa diversidade e é esse o papel do IPHAN promover proteger salvaguardar toda essa riqueza que é o nosso patrimônio. É possível aliar preservação e desenvolvimento? O IPHAN quando nasceu quando ele foi criado em 1937 os intelectuais que criaram o IPHAN tiveram esse insight tiveram essa clara evidência o projeto de criação do IPHAN não era pensando no passado era justamente o contrário o IPHAN trabalha com o futuro é o futuro é levar proteger esse passado reconhecer e promover para as gerações futuras é fazer essa construção legando deixando sempre esse legado para as futuras gerações é uma construção de futuro e é óbvio que essa agenda tem tudo a ver com o desenvolvimento social e econômico do país desde que de maneira sustentável. Bem, é conhecendo que a gente preserva diante disso o que é a educação patrimonial e quais são as principais ações do IPHAN nesse sentido? Nenhuma agenda governamental pode ir adiante sem o viés da educação a educação é a base para tudo não poderia ser diferente com o nosso patrimônio você só vai reconhecer proteger se envolver na proteção de algo que você conhece portanto a agenda da educação ela é a primeira base de qualquer construção séria que se queira fazer nesse país Kátia quais são os desafios para os próximos anos? O principal desafio hoje é a questão dos servidores do IPHAN nós temos 696 servidores que daqui a dois anos vão se aposentar então nós temos que recompor a força de trabalho da instituição porque senão a gente não vai dar conta desse de toda essa complexidade que está sobre a nossa responsabilidade constitucional de proteger e promover e salvaguardar então esse é o primeiro desafio depois nós temos que buscar continuar essa agenda de educação um trabalho educativo para que a gente continue a trazer para nós o apoio da sociedade através da educação compreendendo a importância desses bens desse patrimônio então acho que esses dois desafios são os principais que se colocam e compreender que o patrimônio ele é uma solução ele é um ativo e portanto o desenvolvimento do país precisa desse ativo desse patrimônio como com essa diversidade cultural nesse mundo globalizado massificado coisificado o patrimônio se coloca cada vez mais como algo urgente para dar essa dimensão humana que nós necessitamos nesse século XXI tá certo Kátia muito obrigada pela sua participação no NBR Entrevista foi um prazer conversar com você e até uma próxima oportunidade obrigada até a próxima bem outras informações então no site do IFAM e para rever o programa é só entrar no nosso canal no Youtube muito obrigada pela companhia e continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal tchau tchau